Bom dia, meus amores! Como é que estão vocês? Todo mundo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer para vocês uma bolacha top, viu gente? De fubá de milho, maravilhosa, rápido, poucos ingredientes e muito fácil de fazer e também derrete na boca. Então, vou mostrar para vocês os ingredientes. Se vocês gostarem, vocês podem deixar o joinha, inscrever no canal e compartilhar a receita com o pessoal. Tá bom, meus amores? Então, bora para a receita! Então, gente, aqui na nossa vasilhinha, vou colocar aqui um ovo. Tudo muito fácil de fazer. Aqui eu tenho, ó, cinco colheres de açúcar, viu gente? Açúcar é a gosto. E agora aqui eu tenho margarina, pode ser manteiga também. Eu vou estar colocando aqui duas colheres de margarina na nossa bolacha, que é deliciosa, duas colheres de margarina. E agora aqui a gente vai misturar e fazer aquele creme, viu gente? Então, ó, bora misturar aqui. E pensa que bolacha que derrete na boca, viu gente? É muito gostoso. E também fácil, né? Ó, já está misturado nosso creme. Agora aqui, para começar aqui, gente, ó, vou estar colocando aqui, ó, uma colher, uma xícara de fubá, viu? Aquela fubazinha bem fina, viu? Fubazinha mimoso, colocar aqui. E agora a gente vai dar aquela misturada aqui novamente. Olha só. Coisa mais linda que fica. Agora aqui eu vou estar colocando aqui uma xícara de amido de milho, viu gente? Colocar aqui. E aí o ponto a gente vai dar com amido de milho, viu? Se essa xícara aqui não dá, a gente vai estar colocando mais. Aí eu vou misturar aqui mais um pouco aqui. E depois a gente coloca a mão na massa, né? Então, bora para a mão da massa, que agora já é hora de colocar. Agora misturando aqui, até dar o ponto. Agora aqui, gente, eu vou aproveitar, já vou colocar o fermento, viu? Vou colocar aqui uma colher de fermento para bolo. Prontinho. E vamos continuar mexendo aqui. Bora ver se esse... Esse... Na xícara de cada uma, dá o ponto, viu? Tudo muito facinho. E se vocês fizerem uma vez só, vocês vão amar. Porque é muito gostoso, viu gente? Como você está vendo aqui, ó. Não vai precisar mais de nada. Não vai precisar mais nem de amido de milho, né? Então, aqui a gente só vai amassar aqui. Para a nossa massa ficar belezinha. E misturar aqui o fermento, viu gente? Então, vamos terminar de misturar tudo aqui. E olha só que massa linda que fica. Olha só para vocês verem. Como é que está a nossa massa. Aqui já é o ponto certinho de fazer nossas bolachinhas. Tá vendo? Agora eu vou dar só uma limpadinha aqui na minha banca. E já mostro para vocês enrolando as bolachinhas. Prontinho, gente. Já deu a limpadinha aqui. Agora aqui, ó. Vou pegar uma colher. E aí, a gente vai pegando aqui. A quantidade que vocês acham, né? Que dá para a gente fazer as nossas bolachinhas. Vou fazer assim, ó. Mas vocês podem formar o formato que vocês quiserem. Aqui eu já tenho uma forma já untada com margarina. Coloquei um pouquinho aí da fubá, viu gente? E vamos fazer aqui nossos biscoitinhos, né? Nossas bolachinhas. Um cafezinho da tarde. Hum! É tudo de bom. Gente, pense em uma massa boa de trabalhar. Não gruda na mão. Como vocês sabem, não precisa passar nem óleo, nem margarina, nem manteiga na mão. Porque é uma massa maravilhosa. Vou estar fazendo todas aqui, gente. E aí, eu já mostro para vocês a quantidade que rendeu. Lembrando vocês que o forno já está aceso, viu gente? É rapidinho aqui, assa. É cerca de 25, 30 minutos. Já está assadinho. Então, eu vou terminar aqui e já mostro para vocês. Pronto, gente. Olha, já enrolei aqui minhas bolachinhas. Vou deixar assim mesmo. Mas, se vocês quiserem passar um gafo, uma faca, alguma coisa, vocês podem passar. Eu vou levar para assar. E assim que estiver pronto, eu já mostro para vocês, viu? Gente do céu! Eu não tenho nem palavras para mim falar sobre esses biscoitinhos aqui, viu gente? Essas bolachas. Porque ficou top, 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 viu? Olha só para vocês verem, gente, que coisa mais linda cresceu. Gente, eu já comi uma aqui. Derrete na boca, viu gente? Você pode estar fazendo. Eu não vou nem falar muito sobre elas, viu? Para que vocês façam. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas bolachas aqui. De fubá com amido de milho, viu gente? E também para aquelas pessoas que não podem comer trigo, né? Uma ótima opção, viu gente? E é muito gostosa. Muito saborosa mesmo. Então, vou estar aqui partindo uma para vocês verem. Que coisa mais linda que ficou as nossas bolachas. Gente, eu estou sem acreditar, né? Olha só como é que fica do lado aqui, ó. Trinta minutinhos, viu gente? Já está bom. Vocês podem ter, ou talvez até menos, viu? Fica de olho, porque meu forno é lerdo. Então, vou aqui partir para vocês. Olha. Olha só para vocês verem, meu povo. Olha que receita deliciosa. Gente do céu. Eu comi aqui, sumiu na minha boca. De tão gostosa que ela fica, olha. Mostra bem pertinho para vocês verem. Bem assadinha mesmo, viu gente? Ai, é maravilhosa. Olha só para vocês. Ele está quebrando à toa, viu gente? De tão bom que fica. Espero que vocês tenham gostado da receita, viu? Se vocês gostaram, vocês podem estar curtindo, compartilhando, deixando um comentário. E eu vou deixar a receitinha aí, ó. Aí na descrição para vocês. Que são fáceis, né gente? Pouquíssimo ingrediente. E se vocês também quiserem uma porção maior, vocês podem estar drobando a receita. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.